Eu tenho uma mensagem forte e poderosa pra você, que vai levantar você, que vai mudar a sua história. Lé em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, diz que eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Isso é poder, isso é poder. Você talvez não entendeu isso. Acredito que muitos não têm intimidade com a Bíblia, mas já ouviu isso aí. Quais as portas que estão fechadas na sua vida? Qual é a porta que está fechada? Aonde essa porta está emperrada, você já empurrou ela, você já tentou abrir, e parece que cada vez ela está mais poderosa. Tem portas que são assim, tem situações que são desse jeito. Elas vão se tornando poderosas, e nós vamos ficando pequenininhos diante daquela situação. Mas eu venho aqui te dizer que as portas vão se abrir na sua vida. As portas do sucesso, a porta da paz, a porta da alegria, a porta do sono, você perdeu essa porta. Ela fechou a porta do sono, a porta do otimismo vai abrir na sua vida. A porta do perdão, a porta da paz, a porta da prosperidade, a porta do emprego, a porta da dignidade vai abrir na sua vida. Mas também diz lá que tem portas que serão fechadas. Ele diz que ele fecha e ninguém abre. Então tem portas que precisam ser fechadas na sua vida. Portas que muitas vezes estão no teu íntimo e você não conta para ninguém, mas está lá, está te massacrando. Está roubando a sua paz, está roubando a sua alegria, está roubando o seu salário, está roubando o equilíbrio da sua vida. Hoje ele está fechando porta para amizades erradas, para pensamentos errados, para negatividade, para o pessimismo. Fechando portas para as doenças, fechando porta para as derrotas na sua vida. Pode ter certeza de uma coisa, ao ouvir essa mensagem que eu estou te dizendo, as portas já estão abrindo e a chave já está nas suas mãos. Pense nisso. Um grande abraço. Fique com Deus.